Música I'm calling the internet police Música 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 É, Deira, vambora. Vamos tentar agora Tá ligado? Vamos mostrar como é que é feito O Super Saiyajin da Galáxia XM Não, agora nós... Essa nós temos que ganhar Pô, se nós não ganhar, velho Eu mereço tinto borracha na bunda Você tá igual Eu tô numa ida Não, velho Tá travando? Não Ô, eu botei um bloco aqui, velho Ele tá aí, ele tá aí, ele morreu Morreu Quem matou ele? É, ele morreu... Ô, tem um maluco preso aqui, velho Então ele Eita WTF, velho Você morreu? Não, cara Não, cara, eu vivi... É tu, cara Que eu tô vendo fazendo que jogou Fui eu a bola de neve Cuidado que o cara aí tá em cima da árvore Vem, monstro Cuidado que o cara tá em cima da árvore, seu retardado Você não vai morrer não E se eu quiser morrer? Aí acabou o vídeo, velho Aí acabou o vídeo, velho Não Tem dois caras no fiche Não, nesse lugar aí que você tá Queime até a morte, filha da puta Qual o seu objetivo nesse barco? Sei lá, ver quem dá a bunda mais vezes Não sei, talvez Será que eu vou ganhar? Eu quero ganhar Eu quero ser vitorioso Ah, então você tá disposto a dar a bunda Pra poder ganhar Lógico Cara, ainda bem que eu tô gravando isso, velho Eu tava gravando? Tô gravando, cara Eu, 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 eu Ah, desgraça, vai assustar o cão, miséria Vai me vigiando, vai me vigiando Ei, satanás Filho do Beuzebú Vai assustar o demônio Vigia aí, cara Ah, travou Ah, travou Ah, travou de novo Deu carro Travou Travou tudo Tô travado Morre, morre, morre Morre Morreu? Morreu? Não, eu vi esse barulho Você sabe fugir? Você é muito bom? Eu sou muito bom, velho Vambora Oh, o cara vai te derrubar Uh, que legal Oh, velho, o cara te derrubou, velho Não acredito Sério isso? Mata ele Vai morrer Porra, velho Eu amo a terra Eu não acredito, velho Foi muita ostentação, velho Eu sou muita ostentação Não, vai exploder Quem me chamou de ruim Vai exploder Tipo, o cara veio Veio um pra trás de mim Tinha outro na rua Pode ir, pode ir Vai na ilha desse cara aqui Já tem uns dois caras Vai morrer, cara Vou, cara Eu acho Os caras tá Deixa eu ver Os caras tá Porra, os caras tá Porra Eles são dupla? Aham Oh, satanás É filho do BELZEBU Filho do demônio Filho do gabiru Lá nas quebradas Eu moro, mano Eu tenho um ponto de ônibus Um vendedor de goiaba, né E aí um dia Eu tenho uns 50 Ali eu tava morrendo de fome Eu fiquei pensando Caraca, velho Será que eu pego um ônibus Ou será que eu compro uma goiaba, né Aí eu comprei a goiaba Bicho Foi a goiaba suculente É a goiaba gigante O senhor tá morrendo de fome Já era que eu fui morder aquela goiaba Aí dois malucos Ali na frente me chamaram Falaram Chega aí, chega aí, chega aí, mano Chega aí Aí eu falei Olha quem foi, bicho Aí o cara tascou a mão na minha goiaba Bicho Pegou minha goiaba Falei, caralho, mano Você pegou minha goiaba Aí o cara falou Já era goiaba aí, mano Já era goiaba Aí pegou e mordeu minha goiaba Falei, mano Você mordeu minha goiaba Já era Planas quebradas Eu moro, mano Eu tenho um ponto de ônibus Um vendedor de goiaba, né E aí um dia eu tenho uns 50 Ali eu tava morrendo de fome Eu fiquei pensando Caraca, velho Será que eu pego um ônibus Ou será que eu compro uma goiaba, né